Não se preocupe, eu te compro mais cinco. Não liga pra pôr do vestido. Não liga pra pôr do vestido. Eu nunca amei alguém além de você. Você foi o meu grande e ardente amor. A maioria das pessoas não tem desse. Mas eu tive. E eu não me arrependo. Olha só quem diria. Em público e o mundo não acabou. Como o nosso. Confiaria minha vida a você. Eu também. Você vai me mostrar o que tem nessa caixa? Ou vai continuar emburrada? Essa é uma coisa que eu fiz pra você. Você fez? Não é sintetizado? Eu sou a Adira. E eu luto com as minhas inadequações enquanto estou fazendo coisas de artes incríveis que ninguém na galáxia sabe fazer. Como sabe que é Archie? Porque temos uma coisa de amor, idiota. E eu te conheço. E eu te conheço. E eu te conheço. Ele não teve grandes hopeses para onde queerness pode viver dentro da cultura da U.S. A mais que nós ficamos firmes em identidades, em o que estamos entendendo e o que estamos entendendo, a mais que eu acho que as pessoas vão ver isso por nós. E com a capacidade de adverter especificamente para imbede ideias em pessoas, uma maneira clara de fazer isso é para chamar isso visuamente. Powerfully. Carisma. Uniqueness. Nerve. Talent. Nós criamos a bar na graça e a beleza tão alto que agora há apenas um lugar para ir. Aurma delas e guarda Ovo... ... ... ... ... ... ... ... Não pode ser. Restaurar tudo, 밥ge.